Fala galera, Rodrigo Flauziro na área e hoje vamos comentar, tocar, falar sobre Sad But True do Metallica, nota por nota, hein? Bora lá! Bem, logo na introdução, a gente vai tocar Power Chord, né? Lá, Si Bemol. Tem essa frase, né? Que a gente toca tudo na corda Ré, né? Eu tô tocando casa 7, 6, 5, 3 e vou fazendo os ligados casa 3 e casa 5. Logo quando começa a música, né? Começa na caixa, a gente acompanha isso na guitarra, né? E como é que funciona? A gente abafa, né? Eu gosto de fazer o seguinte, palma e muting e ao mesmo tempo encosto os dedos nas cordas soltas, não vou digitar nada, é só um som percursivo, não é só... Você pode fazer só assim ou com palma e muting também, né? As duas coisas, ó. Aí fica bem seco. E vem o riff principal. Lembrando que a gente tá na afinação um tom abaixo, né? A gente não tá na afinação padrão, a gente tá um tom abaixo. Isso que é uma particularidade dessa música que deixa bem interessante tudo. O riff, a gente vai tocar... Eu tô falando as notas como se fossem na afinação padrão, né? Igual eu falei no começo, lá, si bemol. É um tom abaixo disso, né? Sol, lá bemol. Mas eu vou continuar falando lá, si bemol pra não confundir muito a nossa cabeça aqui na parte visual, pelo menos, né? Então a gente vai tocar aqui, continuando o power chord, é mi. A gente toca uma vez, deixa suar, e as outras abafando com palma e muting, né? Entre os acordes, a gente vai fazer a frase. A frase que a gente vai tocar a casa 5, vai fazer um pull-off pra corda lá solta. Casa 1, pull-off, corda solta lá de novo. Casa 3, aqui da corda mi, pull-off. Uma sacada importante pra esse riff suar legal, é a gente tocar um slide antes de chegar na casa 5, né? Toca um slide da casa 3 até a casa 5, pra ele vai suar mais cheio. Nesse fim, a gente parou na casa 5, depois repetiu e fez o bend, né? Entra o vocal. Lento. Eu tô tocando o mi, né? Power chord. Tô tocando as duas cordas soltas também, lá e ré. Essa última se bemol. Parte da ponte, né? A gente chama... A ponte não, é... A gente vai direto pro que seria aí um... Um refrão, talvez. Enfim. A gente tem a guitarra base, que é o James, né? Que faz o... No I'm Your Dream, né? E a gente continua nos power chords, né? Mi, ré, fá, né? A gente vai tocando as duas cordas aqui, lá e ré. E toca o misão na hora que tiver o mi. Lá. Dó. Dó. E mi. Enquanto tá rolando essa guitarra, tem aquela outra guitarra que o Kirk faz, que é ó... Essa guitarra aqui... A gente vai tocar, muitas vezes, duas cordas ao mesmo tempo. A gente vai fazer casa 5 da corda Si com a misinha. Na sequência vem pra casa 6 da corda Si, enquanto tá tocando a misinha, solta. Na sequência a gente toca casa 7 da corda Sol com a casa 6 da corda Si. Casa 5 nas duas de baixo. S.A.P.A.S. Seat Patrol Vem então aquela passagem antes do solo Que é que nem a introdução Só que vai rolar uma harmonia Enquanto uma guitarra faz A outra guitarra faz Vou fazer lento agora pra ficar mais fácil de entender A primeira guitarra A outra guitarra A outra guitarra faz No solo eu vou tocar ele todo lento Ao invés de ficar falando nota por nota Porque pode atrapalhar um pouco Ele basicamente toca Pentatônica de Mi menor Tem algumas notas Do que seria Mi Escala de Mi menor E outras de Mi Dórico Mas tocando lento Vai parecer mais fácil Do que se eu ficar falando Vamos lá Lembrando que nessa parte são double stops, né? A gente pega as duas cordas ao mesmo tempo, casa 12 e casa 14. Corda Sol e Corda Si nas duas cordas ao mesmo tempo. Agora pra terminar aquele padrãozinho rápido do fim. Quando a gente termina o padrão, a gente começa fazendo o padrão que seria pentatônica, depois rola um cromatismo na corda sol. Que a gente vai tocando da casa 14 até a casa 17. Fica um pouco difícil fazer idêntico esse solo a parte do tempo, porque em certo momento parece que ele flutua até um pouco no tempo, mas você pode pegar essas notas e tentar encaixar de uma maneira que fique mais legal, mais adequado com a sua interpretação. Na base do primeiro solo, aí vem, ele sobe pra esse acorde aqui. Seria o Lá, né? Aí você vem nas duas cordas do meio, casa 3. As duas cordas soltas, volta pra casa 3. E pra terminar tem a parte do segundo solo, né? Basicamente penta de Mi menor e alguns leaks bem estilo blues. Bom, coloquem devagar, coloquem lento. Se tiverem dúvidas, mandem aí, eu tento ajudar. E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever. Curtam aqui o nosso vídeo, né? Antes de mais nada. Só dando um toque, aula de guitarra via Skype pra todo canto. Presencial em Osasco e no Conservatório Souza Lima em Alphaville e na 9 de Julho em São Paulo. Queria mandar também um salve, obrigado, agradecimentos ao ELZ Guitar, Elixir Encordoamento, Vitrola Studio, aqui onde a gente tá gravando, e o Marcos Colucci aqui pela produção. Beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Até a próxima.